Obedinho não quer de mim, quer de mim, não quer de mim, não quer de mim Obedinho não quer de mim, não quer de mim Obedinho não quer de mim, amei na te cor de mis graças, meu Obedinho não quer de mim, minha nega nascia quer de mim Tu me dá me quer de mim, me esqueça não, me dá meu colô e cabeça, meu Obedinho não quer de mim, me esqueça não, me dá meu colô e cabeça, meu E esse é nada blota, paca shit, bis na minha vida, meu Obedinho não quer de mim, não quer de mim, obedinho não quer de mim, amei na te cor de mí, drags, meu Obedinho não quer de mim, amei na te cor de mim, amei na te cor de mim Porra me, ta dema estragal, me ta sa, da quarta, é sám cota, estabil com mim Rai chas, nam cota, real com mim, minha nega na te desfile com mim Pari nega buscam o de tes, pera nega naquina o que pifo com mim Também não vou de medo e bairro me tem nada, nego Fence não te pedem pra ceder nada, nego Nega não cu que eu andava, meu bó Bisse não cu a mim, não me esteja, nego Fuck, nego, eu não quero de mim Minha nega não se quer de mim Tô me tá me quer de mim, mês Vê copo tudo isso, eu não quero dentro, bro Obe digo, eu não quero de mim Obe digo, eu não quero de mim A mim não te pode me desgraça, nego Obe digo, eu não quero de mim Minha nega não se quer de mim Tô me tá me quer de mim, mês Obe digo, eu não quero de mim, mês Obe digo, eu não quero de mim, mês Mas eu não te digo, meu bó Ele tem nada fruto pra mexer, obe Obe digo, eu não quero de mim Obe digo, eu não quero de mim Obe digo, eu não quero de mim Obe digo, eu não quero de mim, mês Obe digo, eu não quero de mim, mês Puxa, puxa pra mim, já se me comente, sensibai Nesta bíta com ovo, aparta A minha cruz que circulou Minha nega se anudar e Não estou completamente agressivo Se eu fico na bestrido Que caca não é me da drift Eu tô não quero de mim Minha tempo, eu tô fadrito Eu não me enxergo em mim Eu não me enxergo em mim Da hora e mês que eu andei Entregue-me, tinha escondido Mas é pouco eu quero de mim Mas é pouco eu quero de mim Eu não tenho bem, me tá frio A parte de mim tá com o meu time Para que eu fumo de bris Tanto vende o chefe pra mim Que que eu passo a boboquip Que que eu passo a boboquip Alermita de street Alermita de street Não estou muito com o que eu quero de mim Outro Eu não faço demais Eu não faço demais Não faço demais Eu não faço demais Sabe�니다 Eu não faço demais Eu quero me Eu quero de mim Eu quero mesmo Eu quero eu Eu sou wins Euändany Eu quero mesmo Eu quero dra a мне Eu quero mesmo Eu quero sempre Tchau, tchau.